Selena Gomez esclarece aumento de e garante, não sou modelo. Selena Gomez falou abertamente com os seguidores sobre o aumento de peso que tem vindo a sofrer. De forma a responder também a todas as críticas sobre a situação, a cantora esteve em direto no TIK TOK para esclarecer tudo. A artista foi diagnosticada com lupus em 2014 e foi submetida a um transplante de rim. Desta forma, explicou que a medicação que toma leva a esta mudança de peso e que só quando para de tomar os medicamentos é que consegue perder peso. Além disso, Selena Gomez deixa um apelo a quem está na mesma situação, só quero encorajar qualquer pessoa que sinta algum tipo de vergonha pelo que possa estar a passar e ninguém saiba a sua verdadeira história. Começou por escrever quero que as pessoas saibam que são lindas e maravilhosas. Sim, temos dias em que talvez nos sentimos mal, mas prefiro ser saudável e cuidar de mim. Os meus medicamentos são importantes e acredito que são eles que me ajudam, acrescentou ainda. A ex-namorada de Justin Bieber realça ainda, não sou modelo nem nunca serei. Amo-vos e obrigado por me apoiarem e compreenderem.